Fala aí pessoal, beleza? Tranquilo? Aqui quem fala é Júlio Castro. Onde eu estou aqui não tem como fazer um vídeo melhor, porém eu queria compartilhar com vocês o meu time do Cartola. Hoje começa a primeira rodada da temporada de 2018. E eu queria juntamente com você estar fazendo o melhor aí, estou com uma média de pontuação boa e quero estar passando para vocês o meu time, a minha escalação. E compartilhando com vocês. E junto nessa temporada aí a gente poder estar mitando, estar vencendo as ligas, os mata-matas, beleza? Vamos lá, vou mostrar para vocês o meu time. Vocês podem estar copiando o meu time, beleza? E juntos aí a gente está fazendo o melhor. Pessoal, na minha primeira escalação eu vou estar escalando o Sidão, até porque o São Paulo tem jogado muito bem em casa. O São Paulo vai estar enfrentando, eu não lembro o time que o São Paulo vai estar enfrentando agora, acho que é o Paraná. E o São Paulo está jogando muito bem, acredito que o Sidão vai fazer algumas defesas difíceis e vai estar pontuando muito bem. O técnico vai ser o Aguilho, que também pelo São Paulo está pontuando bem. Eu também coloquei o Aguilho. Tem aqui o zagueiro do Santos e o Thiago Heleno, que são dois zagueiros bons, que podem marcar gols. Então eu vou com esses dois zagueiros, lateral do Fluminense e o Lisieiro, lateral de São Paulo. Já o meio de campo, eu ainda estou na dúvida se o Nenê joga ou não. Por enquanto eu vou ajudar o Alessandro, talvez eu mude para o Nenê, depende da posição do treinador, se vai colocar ele ou não, vou esperar até uma hora antes do mercado fechar. O Otero e mais um meio de campo aqui do Internacional. De atacante, eu ia de Gabigol, mas vou de Sacha. O Sacha está se destacando muito bem. Então eu vou de Sacha, eu vou de Ailon do América Mineiro e o Trelles. Tem o Trelles também que ele está na dúvida. Se o Trelles não jogar, eu coloco o Potker. Pessoal, eu tenho certeza que esse time aqui vai pontuar muito bem. A gente vai valorizar super bem. Então eu peço que vocês confiem em mim. Vamos estar na terça-feira conversando sobre o nosso time. E eu acredito que se tudo ocorrer bem, não acontecer nenhuma controvérsia aí, a gente vai bem. Vamos pontuar bem, vamos ganhar muitas cartoletas. Beleza, pessoal? Eu peço que vocês que se inscrevam no meu canal. E na semana que vem o vídeo vai ser melhor. Porque onde eu estou hoje, não tem como gravar um vídeo melhor. Mas eu peço que vocês também acompanhem o meu time. O meu time chama Canela de Pau com 2L, viu? Canela com 2L. Canela de Pau. E aí vocês acompanham o nosso time. Que juntos nós iremos desbancar muitas ligas aí e muitos mata-matas. Valeu, pessoal? Um grande abraço. Fui. Fui. Fui.